Cara, pelo amor de Deus, cara, só mais uma, cara. Cadê meu dinheiro, mano? Pede de mais uma, Jão? Cadê meu dinheiro, Jão? Ô, Cé, cê é louco, mano? Cê vem aqui pedir mais uma sem a grana, parça. Eu falei pra cê, mano, cadê a grana, Jão? Só mais uma só, por favor. Não, 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 peraí, ô, vai buscar minha grana, Lói. Vai buscar agora, porque se cê voltar aqui de novo sem a grana, cê vai ter, hein, Jão? No silêncio das cinco ele acorda e tudo parece já tão distante A tristeza de ter que deixar tudo aquilo que viveu pra trás Lembranças Que porra é essa? Calma O que cê tá fazendo, moleque? Calma, não é o que você tá pensando Eu só queria emprestado Você tava querendo roubar o meu dinheiro? Não, não, eu queria emprestado só Puta, que pariu, Claudinho? Roubar o meu dinheiro? O que que tá acontecendo pra você? O que que tá acontecendo? Ai, tô, o cara não passa a minha cabeça Calma, eu vou te explicar É drogas Puta que pariu Eu conheço você desse moleque A gente é amigo de pátria, porra! Porra, eu sou amigo de infância, conheço você desse filiança Eu já ia te derrubar Eu já ia te derrubar, mas eu brincava junto Engraçado Se você queria roubar meu dinheiro, eu sou filho de uma punta. Eu não vou saber saber se eu estarei. E volta a senhora, filha de uma punta. Você está usando droga. Você está usando droga, rapaz. Você está usando droga? Porra é esta? Porra é esta, porra é esta? Se você pedisse, se você pedisse, talvez eu até te arrumasse o dinheiro. Porra. Eu sou amigo de infância, conheço você desde criança. E se eu ia te desenvolver, a gente brincava junto. Desgraçado. Você queria roubar meu dinheiro? Filho de uma punta. Filho de uma punta. Sabe o que eu quero dizer? Suma daqui. Suma daqui. Suma daqui. Filho de uma punta. Filho de uma punta. Ah, mas não vai ficar assim. Não vai ficar assim mesmo. Está fudido. Está fudido, moleque, brasileiro. 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 Obrigado.